Então, galera, beleza? Tranquilo? Eu sou o Jeff Barata, aqui do canal Jeff Arsita Tour. Enfim, eu tô escrito aqui desde 2008, se eu não me engano, e tal, e vendo as coisas acontecerem. E agora com essa pandemia aí, o estúdio deu uma parada, a galera tá meio sem grana. E eu falei, pô, eu tô com vídeo agora aí no YouTube, passou de meio milhão, foram 400 mil visualizações em um mês. Falei, cara, preciso ganhar dinheiro com isso. Então, assim, preciso de ajuda, não entendo nada disso. Tô tentando aqui ver se eu tenho que fazer algum curso sobre isso, ou tentar me formar ao máximo que eu tô fazendo agora pela internet, é o que eu tô fazendo. Tentar me formar ao máximo, valeu. E, enfim, criar conteúdo pra vocês. Eu sou músico, né? Eu sou desenhista, sou tatuador, sou designer gráfico. Trabalhei pra escola de samba, sou pintor de arte, escultor. Trabalhei com TV também, com cenário. Trabalhei com ilustração, trabalho com arte o tempo todo, enfim, vivo de tatuagem. Apesar de ter me formado em odontologia, sou também formado em designer gráfico, mas sou tatuador e músico, assim, que naveia, né? Então, irmão, eu vou começar a criar conteúdo pra essa parada, pro YouTube. Pô, eu pretendo falar de mim, da minha vida, de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço. Hoje em dia eu tô vivendo aqui na minha, no meu estúdio, né? Eu moro aqui, ia ser um pub de rock, antes da pandemia, tava quase pronto. Na verdade, tava na parte de acabamento, né? Ainda ia entrar uns insumos, as coisas assim, mais caras. Antes da pandemia, eu fechei e agora tô morando aqui no pub, que virou um loft. E vou criar, assim, tenho criado conteúdos pro TikTok, né? Tenho uns dois meses já. Mas, pô, preciso ganhar dinheiro com isso. Eu faço muitas coisas, eu nem sei aqui, eu tô... Botei o play aqui e tô falando, enfim, nem sei. Mas eu vou criar coisa pra vocês, pra divertir, porque eu gosto de diversão, né? Claro, informação, quem sabe, alguma coisa. Sei muitas coisas, mas guarda um pouco pra mim, pra que cada um tenha a sua verdade. Mas é isso aí. Valeu, galera. Vou botar esse vídeo no ar. Não sei se eu faço edição, se eu mando a si mesmo. Eu preciso saber como é que eu vou ganhar dinheiro agora. Tô aqui, é... É, enfim... Deixa eu tirar aqui do... Perdoe o estoque dessa parada, enfim. É... Tô aqui tentando, cara. Aqui, ó. Tentando ganhar dinheiro com essa parada, socorro. Ah, é. Mil inscritos. Valeu, muito obrigado. Mil inscritos. Mil e quatorze inscritos. Olha, na verdade, tava mil e um agora. Tem... Tem três minutos, enfim, três minutos atrás. Agora já tô com mil e quatorze. É, enfim... Espero que seja um grande começo pra mim. Uma coisa que é importante pra mim. Eu tô precisando, né? Como todo mundo trabalhar. E... Tenho duas filhas maravilhosas que eu quero dar tudo de bom pra elas, assim, sabe? Puts, que legal. Acabei de me separar há pouco tempo, né? Tava pra baixo até uns dias atrás quando eu me liguei nesse vídeo. E aí eu comecei a ver... Eu já sigo um monte de gente. Eu sigo um monte de gente no YouTube. Eu praticamente só assisto YouTube, né? E TikTok, né? Agora é mais YouTube, né? Porque eu gosto de vídeos longos, né? Assisto muitos documentários, muitas coisas. E muitos YouTubers que eu sigo e me divirto, sabe? E tá tudo muito, muito bem. Quer dizer, muito bem não. Mas muita gente vivendo, né? Com isso aí, né? Mesmo com a pandemia. Caralho, que vídeo longo. Eu vou desligar. Valeu. Fui. Valeu. Desabafo aí. Vai ficar no ar. Valeu. Forte abraço.